O Computer Programming é um diploma de dois anos com co-op, que oferece, então, formação teórica e prática para os alunos que já têm experiência no mercado de TI, mas também para aqueles que estão iniciando a carreira. É um programa que alia teoria e prática, em que os alunos vão aprender diferentes linguagens de programação para diferentes plataformas. Ele também encoraja o empreendedorismo e também vai dar aos alunos toda a base do mercado de trabalho local. A área de TI é uma área muito dinâmica, porque o profissional pode trabalhar em qualquer indústria. Inclusive, o Canadá tem tanta demanda para profissionais de TI que o governo criou estratégias para atrair e reter os profissionais qualificados em TI. Então, existem grandes perspectivas para esses profissionais construírem a carreira no Canadá dentro dos próximos anos. O Georgian College é uma instituição pública, portanto, todos os alunos que se formam nestes programas têm a elegibilidade de aplicar ao PGWP, o Postgraduate Work Permit. Por ser um programa de diploma, o aluno precisa apenas comprovar o ensino médio através das traduções fundamentadas de diploma e o histórico escolar e também o inglês, que pode ser comprovado por teste de proficiência ou fazendo um pathway, como o nosso pathway da ILAC. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de imigração, fale com a ON Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto